E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Hoje, quem está ao meu lado é a dona Mirelle. Uma convidada especial. E aí, pessoal, me falando. Finalmente, depois de muita gente nos pedir para eu gravar Minecraft com o Júnior, aqui estou eu. Ah, pois é. Vocês insistiram tanto na Mirelle jogar Minecraft. Está aí a Mirelle jogando Minecraft, tá? É o meu eco? É, eu não sei como é que vai estar. Como nós dois estamos jogando na sala, então, por ela gritar um pouquinho, talvez a voz dela saia de retorno ao meu microfone. É um episódio teste. Espero que vocês entendam. Estamos jogando. Vamos, aos poucos, melhorando, tá? A nossa ideia inicial é mostrar como é uma pessoa que não sabe jogar Minecraft jogando Minecraft. Tipo assim, eu... É. Então, para não dizer que ela nunca jogou Minecraft, ela já jogou. Faz assim, aproveita, vai fazer pela vida. Pega aquelas abóboras para nós. Eu vou fazer o quê pela vida? Fazer alguma coisa pela vida. Ah, meu Deus. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Opções. Estamos jogando aqui no normal, tá? Barra Seed. Aqui está a Seed que nós estamos jogando. O mundo foi gerado agora. E é. Então, vamos fazer o básico. Como eu falei, a Mirelle jogou uma vez Minecraft rapidinho, que nós estávamos jogando com o primo dela. Inclusive, ela matou o Ender Dragon, né, Mirelle? Eu matei o Ender Dragon. Em um dos capítulos, a gente foi até lá o Ender, eu, ela e o primo dela, nós matamos o Ender Dragon. Não sei porquê, né, cabeçalão. Tá bom, tá bom. Então, assim, ó. Vamos fazer... Vai ser uma série, talvez, um pouquinho comum para alguns de vocês. Mas, uma coisa interessante é que sempre tem gente nova querendo jogar Minecraft. Então, sempre vale esses conselhos para quem está começando. Vejo... Tá aí a prova pela enquete do Pampa, que a série que o pessoal mais... Uma das que o pessoal mais gostou foi justamente o Minecraft para iniciantes, né? Então, não querendo fazer algo em cima da série, mas... O que nós vamos fazer aqui? Deixa eu marcar aqui... Na real, a gente está jogando por jogar. É, o que eu quero fazer é mostrar como seria uma pessoa que nunca jogou Minecraft. Noob. Jogando Minecraft, tá? Então, nós vamos fazer o básico. Vamos fazer uma casinha, vamos fazer uma plantaçãozinha básica para a gente poder sobreviver. Vamos pegar uma... Vamos pegar alguns recursos de minério, vamos fazer nossas armaduras. Vamos para o Nether pegar quartzo, vamos pegar a Blaze, fazer uma mesinha de poção, tá? Então, vai ser uma série tranquila, tá? Mas, a princípio, uma série mais longa. Nós não vamos fazer ela toda filmando. Nós vamos filmar um pouquinho. Vamos jogar mais uma ou duas vezes durante a semana. Para... Porque essa parte de mineração, mostrando, fazendo buraco, acaba ficando cansativo. Então, nós vamos pegar alguns recursos, vamos fazer alguma coisa. A mirada não vai conseguir pegar a madeira que está lá em cima. Vamos ficar olhando. Porque vai chegar um ponto que não vai mais alcançar lá em cima. Porque a sábia é muito grande. Já tem uma maçã sobrando lá. Aí, então, nós vamos fazer uns episódios... Vamos jogar um pouquinho a Fulacni, ó, ela está... Pelo visto, ela não está conseguindo pegar o que está lá em cima. Calma, 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 calma. Bom, ah, peraí, deixa eu fazer um negócio assim. Bom, resumindo, esse vai ser um período de ambientação para mim, tipo, Mirelle teste de jogar Minecraft para ver se estar habilitada a jogar no servidor. Porque vocês não têm ideia. Eu fui jogar no servidor e foi maior fiasco. Eu não sabia fazer absolutamente nada. Foi ridículo. Mirelle ciscada de abóbora. Ah, é o que eu tinha aqui na mão. Depois eu quebro de novo. E que nem o Junior falou, vai ser simplesmente para jogar. Porque faz tempo que eu não jogo. Então a intenção é fazer eu jogar de novo. Ver se eu gosto, se eu me divirto. E a gente combinou que lá pelas tantas, se a gente achar necessário, a gente cria aí uns objetivos, faz umas coisas diferentes também para ser interessante para vocês. Amor, você vê que tem vaca? O quê? Vaca. Não, tem vaca ali. Foi o que eu falei. Tu viu que tem vaca? Não, não vi. Pois é. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou pegar isso aqui, vou transformar a madeira. Tem vaca em cima da árvore. Vamos fazer aqui. A vaca vai cair. A vaca vai para o brejo. Quer que eu mate ela? Pode matar. Ai, eu acho que é bonitinho. Ganhar o troféu de tombadora de vaca. Meu Deus, ela está fugindo, ela está fugindo. Vamos fazer aqui uns esticos básicos. Ela correu muito rápido. Eu vou perder a vaca. Eu não acredito. Vamos fazer aqui picareta. Vamos fazer uma para mim. Vamos fazer uma picareta para a dona Mirelle. Vamos fazer aqui um machado para pegar madeira. Eu estou... 10 a 0 para a vaca. Dois espadas. Digo, você está fazendo combate, amor? Estou fazendo ferramenta aqui para nós. Putz, que isso? Que isso? Aham, consegui dois mil. Matou a coitada da vaca? Matei. Consegui dois mil. Então vamos fazer uma pá também. Que nós vamos fazer cavar. Tá. Ó, gorda. Pega aí, ó. Cadê? Um aqui, outro aqui, ó. Ah, tá. Eu peguei uma picareta? Sim. Ah, mas você não me deu pá? Não, deu uma espada. Vou te matar a vaca. Obrigada. Espero ter sido uma espada. Como nós saímos aqui em cima, vamos usar os conselhos sábios do Pampa, né? De fazer uma casinha perto do nosso ponto de spawner. Já temos aqui. Eu não tenho pá. Por que que eu não deu pá? Pega a picareta e vai tirando a pedra. A pedra e a terra. A pedra e a terra. Deixa que eu tire. Hum, tá. Vamos botar mais uma terrinha lá em cima. Vai ser um abrigo bem básico, por enquanto. Só pra nós passarmos a noite aqui. Depois a gente vai fazer uma coisinha mais elaborada, né? Sim, levando em consideração, o senhor júnior tem que ser uma coisa mais elaborada. Não admito nada do que uma mansão. Não, tem certeza que é uma coisinha básica. Não, agora. A gente vai ver a nossa craft in table. Não. O problema é que o lugar que nós saímos não está muito apto. O sol está lá descendo. Tu pegou quantas vacas? Uma, né? Eu vou lá pegar mais vaca, então. Não, mas tem bife. Não, mas tem bife nada aqui. E três bife. Tá, eu vou pegar mais um. Então tá. Eu quero deixar a vaca aqui pra nós poder fazer uma criaçãozinha. Aproveita que tem vaca. Ah, quer dizer que a gente não vai nem explorar o ambiente. Vamos. Mas é bom a gente fazer a nossa casa perto do local que a gente sai. Tá bom. Nós vamos explorar. Nós vamos pra longe. Tá. Tá. A cara de desânimo dela. Tem graça. Ops. Aqui vai ter... Deixa eu tirar isso aqui pra aumentar pra gente aqui. Eu vou fochar aqui por cima. Tem um negócio ali em cima. Ah, é uma semente. Semente? É, eu não minto, mas tudo bem. Tá, então vamos botar aqui a nossa crafting table provisória. Vamos fazer duas portinhas. Yeah. Porta dupla. E o ramo é dupla, tá? Não é tripla, não. Tá aqui. Temos uma portinha. Uma casa. De magia. Tomara que não venha um Enderman. Tomara que não venha um Enderman. Aqui os amigos da Mirelle. Ah, eu não tenho ideia. Eu atraio o Enderman. Enderman, como eu falo. Eu não falo Enderman. Eu falo Enderman. Tira aqui. Vamos ver se eu não vai conseguir. Não é por ignorância mesmo não. É porque eu dei esse nome pros Endermans. Eles são Endermans. Assim como as traças são Ratatouille. Mirelle é apelido os bichos no jogo. É. Pô, você não vai ter carvão? Vou ter que fazer carvão vegetal. Como é que faz carvão vegetal? Para de quebrar as coisas que eu tô quebrando. A gente queima. Tá, eu vou fazer logo aqui para não ficar muito escuro o vídeo. Nós temos que clarear isso aqui. Então, deixa eu fazer uma fornalha. Primeiro passo. Tiramos aqui a fornalha. Vamos botar desse lado aqui. Eu nem vou abrir mais porque já tá um buracão. Bota cinco aqui. Yes. Acho que quatro eu tiro. Muita gente pergunta de vez em quando como é que eu faço as coisas dá para pegar tudo de uma vez só, tá? Eu sempre vou botar aqui e vou fazer quatro stick. Em vez de pegar quatro e pegar mais quatro vamos fazer de novo aqui, ó. É só a gente apertar o shift e dar um clique que ele vai todo para o inventário, tá? Isso aqui é mais uma dica aí que muita gente pergunta como é que tu pega tudo de uma vez só só apertar. Isso tem pros e contras porque da outra vez que eu joguei com o Junior eu fui fazer isso e eu às vezes acabava esgotando recurso por exemplo, de madeira sendo que eu queria, sei lá, um ou dois stickzinhos. Então também fiquem atentos qual vai ser a finalidade que vocês vão usar. Então, vamos pegar aqui. Já narizou? Vou pegar umas tochas já. Provavelmente. Oi, noite! Louca. Olá, céu estrelado! Tem esqueletos lá fora? Claro. Deixa eu entrar. Não, então. Eu só queria ver o que que tá com o bicho lá fora. Isso aqui vamos fazer uma comida para nós. Já temos. Um pome. Coro. Bota um carvão porque isso aqui nada não vai dar em nada. Ah, pega uma carne e comem, então. Ah, não. Eu não tô com fome. Eu falei brincando. Tá. Então, assim. Eu como de verdade, não de mentira. Vamos fazer aqui, então. Vamos lá matar os bichos? Os bichos lá na rua? Ué? Sim, não tem? Nós vamos sair se aventurar na noite a matar coisas sem ter... Sem ter o quê? A armadura, assim, de ralar louca. Mas, assim, que legal. Tá, vamos. E tu tá que nem a rama? Ai, eu só vou lá pro The End se eu tiver armadura de diamante com não sei o quê que eu não quero morrer. Ah, para! Fiasco! Tá bom. Vamos lá, então. Deixa as tuas coisas aqui. Vamos só levar carne pra gente estar com regeneração. Deixa eu fazer, então, um, dois, três, quatro. Foi uma mais. Eu tenho também bicho aqui. Deixa eu fazer aqui... Não é lixo, isso é depósito. Hã? Que lixo? Do que tu tá falando? O que tu falou? Eu tenho lixo aqui, ó. Falei bife! Tá. E daí eu botei no fogo meus bife. Pega aí uma espada de pedra. Tá. Ahm... O que eu ia te falar? A gente não pode morrer? Pega aí. Pode, mas não deve, né? Não vai ficar feio. Ah, para! Como se ninguém morresse! Tá, mas tu não é ninguém. Vamos lá. Fecha a porta aí. Ai, calma. Muito complexo. Tá, amor. Não precisa explorar. Só fiz uma piada. Não precisa, não. Tá, ó. Vê. Não precisa. Tu quer... Pode dormir. Não, não é dormir. Não tem cama. Nós não matamos ainda. Tem que matar o que? Oveira para fazer. Ou aranha para pegar a galinha, né? Ah. Ó, lá tem aranha. Ah. Vamos matar mais aranha lá para ver se você consegue pegar a mozinha. Tem galinha aqui, eu acho. Tá. Ó, tem galinha aqui, ó. Não, oveira. Mas galinha não mata a galinha. Deixa a galinha. Vamos fazer uma criação de galinha. Se bem que fazer aqui na... Ó, a cor da aranha lá. Ó, o esqueleto. Eu sei, tô vendo? Tô vendo? Calma. Tô travada aqui. Tá. Ah, tá. Tô vendo as galinhas. Mas tem bastante galinha. Tem bastante ovo também. Opa, tem o esqueleto atrás de mim. Não sei, não tô te vendo. Tá, eu matei um. Tá, então pega os ovos da galinha. Tô, tô pegando. Tá. Te alimenta, tá. Ó, o creeper tá gentil. Cadê? Onde? Explodiu. Não vi. Tem o esqueleto aqui. Matei. Tá, melhor. Ele ramba. Eu sou. Viu? É corajosa para matar mob. Eu sou. Eu não sou corajosa para fugir do gordinho, mas... Ó, tem creeper lá atrás vindo. Tá, calma. O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que comer? Calma. Como é que eu faço para comer? Pera aí. Ah, pega a comida. One minute. Blue. Tá. Tá, matei os dois creeper. Tá, não. Madeira não. Tá. Vamos pegar, então, aqui... O que é que tá? É o atletinho, Gorda. Ah, tá. Vamos tentar pegar semente aqui para nós já fazer uma plantaçãozinha. Ah, eu tenho umas duas sementes, eu acho. Vamos pegar uma plantaçãozinha de trigo para a gente poder pegar semente e atrair galinha. Para a gente fazer um galinheirinho. Pó, pó, pó. E vamos... Ó, o creeper é o atletinho. Cadê? Não enxerga, onde? Ah! Pó. Olha outro creeper lá. Tem um esqueleto aqui. Ó, a regeneração. Cuida da tua vida. Vamos voltar lá para o lago, para a nossa casa? Vamos. Eu não sei onde que é. Ah, normal. Ah, vamos fazer o seguinte. Tem onde é que eu tô, esqueleto? Socorro, socorro, socorro. Tô fugindo do meu mapa. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, socorro. Foge. Tem muito esqueleto, tem muita coisa. Por que que isso aí de noite, não? Que eu sou corajosa? Não é esse o problema, pelo menos que eu tô perdida. Ah, Mirelle, 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 Mirelle. Eu tô te vendo, eu tô te vendo, eu te achei lá. Tá, tem maranha aqui, ó. Mata ela então, pega a linha e vamos fazer... Calma, calma. A Mirelle parece paliteiro lá. Parece o quê? Um paliteiro. O que é? Tá toda cheia de flecha. Jura? Aperta aí, aí, pra te ver. E? É. Ah, haha. Tá, vamos voltar então a fazer a cama, a gente já pode fazer? Vamos. Tá. Você lembra onde é que era? Não. Vai que eu te sigo. Eu não sei onde é que é. Ah, ciência de direção. Oh, não tem nenhum. Eu sei. Não tenho nenhum medo. Ah, lá tem bicho. Minima ideia de onde é que a gente tem que ir. Ah, lá tem creeper. Vou dar uma esparada aqui, ver o que que tem. Tem creeper atrás de ti, hein? Oi, ei, ei, cadê? Tá. Não enxergo. Nossa casa aqui embaixo, gorda, aqui, ó. Então, eu tava vindo pra cá, daí tu falou que tinha creeper atrás de mim, eu virei. Tá. Tá. Êêêê, cheguei. Tem uma tocha de cada lado aqui. Ó, ninguém morreu. Ninguém morreu, viu só? Tá. Tudo bem que na minha tela, mas ele não vai aparecer pra ti. Aqui na minha tela mostra Last Death, mas é porque... Ah, mas aí é por causa do jogo anterior. É que assim, ó, nós estamos com um problema sério por causa da configuração do Skype, do notebook da Mirelle. Ela não tá conseguindo jogar... Opa, tem zumbi. Ah, porque ela não escuta. Ela não escuta só no jogo. Então isso pode atrapalhar um pouquinho. O normal, o zumbi quebra a porta? Não, é só no hard e no... Não sei, por que quebraram? Não, acho que tá marcado aqui. É só no hard e no hard core, não? Não sei. Ah, eu fiz errado. Morre, Jabba. O que que houve? Então, como a gente ainda estava explicando, ou eu escuto ele no Skype, ou eu escuto o som do jogo. Então, eu tô com o jogo, o som do jogo mutado. Por isso que ele fala, ah, tem creep pra transmitir, não sei o que. Eu não tenho mini-peb, porque eu tô escutando. Não escuto o bicho chegando em mim. Eu tenho uma linha. Ah, eu tenho, peraí. Quantas tu tem? Duas. Duas, vai fazer um... A gente pega quatro linhas, faz um bloco de lã. Ah, tá. Peraí. Ó, joguei aí pra ti. Tá. E eu tenho três... Como que chama? Muda. Tá, deixa lá então. Tá, eu tenho quatro ovos. Tá, mas vamos ter que minerar, tá? Eu sei, eu adoro minerar. Então, assim, deixa eu ver uma coisinha. Imagina que bizarro que vai ser minerar. Já tá de dia, pode ser. Tá. Eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, eu vou te ensinar uma coisa muito legal. Aperta M, que vai abrir o teu mini-mapa. Nós estamos usando aí o Zans Mini-Map. Tá. Quem não sabe como instalar, tem um tutorial meu, que vai estar o link na descrição. Aí tu aperta M, vai lá em Waypoints. Ah, o que? Ah, Waypoints ninguém. Aí tu bota lá, um... Oi? Waypoints in-game? Acho que sim, novo Waypoint. Descrito 1. Casa. Off Beacon Clacas. Não. Aperta M, vai lá embaixo, Waypoint. Ah, lá embaixo, tá. Tá. Bota o novo Waypoint, cria um Waypoint da tua casa pra te não se perder nunca. Concluído? Concluído. Concluído. Vai ficar aí uma marca... Enorme. Enorme. Tudo bem. Tu pode sumir isso aí depois. Tu pode desabilitar, tá? Aí como é que eu faço pra... Pra quê? Pra... Pra ver. Pra ver o quê? Ah, tá lindo o meu mapinha, é isso? Isso. Aí tu pode só tu seguir essa setinha. Ah, tá. Enquanto sair da ma... Vem, vai aqui pra frente, vou explorar esse lado aqui, ó. Sabe o oeste aqui, ó. Tá bom. Ah, não. Vale o mapa. Começou. Vale o mapa. Né, Rama? Segue leste, segue norte. Maldita, você vai começar a falar direita e esquerda. Vamos ver o que que nós temos aqui, hein? Vamos ver o que que nós temos aqui, né? Caramba. Nós temos só essas florestas aqui. Eu quero ver se tem... Ah, essas florestas aqui não tem nada. Construir aqui é chato. Não, vamos fazer de casa. Pronto. Não, nós vamos desmatar tudo isso aqui e fazer um... Ai, não. Que horror. Um casarão aqui. Progresso. Chegada do progresso. Ó, como tá mal. Ó, tem cana de açúcar lá. Vamos pegar cana. Cana se coiseia com o que? Cana faz açúcar. Não. Se quebra com o que? Com a mão. Ah. Quebra lá aquelas canas. Tô indo. Mirela sabe jogar tanto que não sabe nem quebrar uma cana. Ah, aqui fica legal pra gente fazer uma casa. Onde? Aqui em cima do morrinho. Tem deserto pra lá, pra nós pegar areia. Olha só que legal, com o laguinho aqui embaixo pra nós fazer uma casa aqui, né? Tem uma ilhazinha ali na frente. Tem, tem mais cana de açúcar. Ó, eu tô vendo umas coisas pra lá. O que é que tu tá vendo? Eu não sei, parece um buraco. Ó, tem deserto ali do lado. Será? Aqui tem deserto, ó. É bom a gente pegar areia pra gente poder fazer vidro. Ok, ok. Ó, aqui tem deserto. Ó, lá é um buraco de caverna, não é não? Hum, talvez. Talvez, provavelmente. Quem sabe, numa dessas. Ó. Deixa eu ver o que que tem aqui nesse deserto. Pessoal, temos uma vila NPC à vista. Não, temos neve lá do outro lado do deserto. Imagina fazer uma casa aqui na beira da praia. Onde? Aqui, do outro lado. Eu não sei, acho que eu não tô te vendo. Eu tô te vendo, eu tô te vendo. Eu tô aqui, ó. Segue pra sul, tu vai me achar. Ai, meu Deus, o que que é sul? Olha, tem uma pinha lá em cima, cabeção. Tá. Aqui, ó. Vamos lá pra aquela caverna que tu viu. Ai, tá bom. Vamos ver se a gente acha alguma coisa de... Ai, eu tenho medo. Vamos ver se a gente acha alguma coisa de minério. Que nós precisamos, pelo menos, pegar um balde pra fazer uma fonte de água infinita. Precisamos pegar algum... Precisamos de carvão pra poder fazer comida. Tem coisa ali voando no morcego. Ó, tem porco aqui, ó. Bacon. Mas tu subiu, tu não vai entrar? Eu subi. Eu quero saber o que que tem aqui em cima. Eu gosto de explorar as coisas. Eu sei. Aqui tem uma montanha pra gente fazer uma casa. Tem mais caverna lá em cima. Tá. Vamos descer, então. Oi? Cadê o sol? Tá em cima. Só pra nós ter tempo da gente poder ir pra casa antes de não descer, tá? Sim, senhor. Se a gente descer aqui, tem carvão. Tem muito carvão. Isso é bom? Isso é bom. Tá. Só tem um problema. Qual? Nós não vamos ter picareta. Verdade, porque minha picareta de pedra tá quase quebrando. Tá. Aliás, madeira. A gente não tem que fazer... Ixi. Ah, quebrei o bloco errado. Mas tudo bem. Aqui eu arrumo. Aí. A gente não tem que fazer mais umas ferramentas pra poder... A gente faz. Pra poder... Tu entendeu, né? Entendeu. Pra me iluminar isso aqui. O que é isso que eu quis dizer? Vamos só ver o que tem aqui. Opa, tem esqueleto aqui embaixo. Atrás de mim? Não, atrás de mim tem ferro aqui. Protege minha retaguarda, tá? Por favor. Levando em consideração a minha situation. Vamos fazer aqui uma marcação ala pampa. Tachinha na esquerda pra gente não se perder. É, já foi minha picareta. Tá, tu tem madeira aí contigo? Ah, tenho, eu acho. Faz uma crafting table. Como é que faz isso? Ó, a Miral é a jogadora de Minecraft. Júnior, não tira sarro não. Deixa que eu faça aqui pra ti, Gordinha. Tá bom. Vamos fazer uma crafting table aqui. Ah, tu tem pedra aí contigo? Pedregulho? É. Tenho. Então anda aqui pra mim. Eu dou. Apesar de tu tirar sarro de mim, eu dou. E tu também tá cheio de flecha. Sim, eu tava lutando com um zumbi. Com um esqueleto agora. Pega aí. Peguei. Obrigada. Então vamos fazer esse básico aqui. Eu não peguei. Acho que tu pegou de volta. Ah. Ó. É, tu roubou de mim. Tem bastante ferro aqui. Tem bastante carvão. E ouro. Bom, pelo menos... Não é ferro. Ah, esse é ferro. Opa, tem que ter picareta de pedra. Eu vou gastar essa aqui pegando carvão. Mas tu não é de pedra? Tu não fez pedra? Sim, é que eu tenho uma de madeira ainda que eu tava usando ainda. Ah, tá. Entendi. Tá, pega aí. Só pra gastar essa de madeira. Ah, tá. Por que que esse morcego não para de... Não. Que chato. Bom, com isso aqui acho que dá pra gente começar o nosso jogo. Tu derrubou a pedra que tava a tocha. Ah, é? Escureceu tudo. Eu não vi. Cadê a tocha? Deixa que eu boto uma aqui. Vai dar pra gente começar a brincar. Um pouquinho. Ah, e vamos fazer o seguinte. Nós vamos voltar lá pra nossa casa que já tá anoitecendo. Vamos, vamos, vamos. Tem, tem. Mas tem ferro aqui. Vamos deixar esse ferro aqui. Tá, mas não tá anoitecendo. Tá, mas tá com medinho. Não, tu falou que é, mata o mob, porque eu vou de noite. Não, então, olha só. Eu não tenho medo. Não, é que tipo, depois que eu me dei conta que eu não vou escutar os bichos chegando em mim, eu acho que isso dá um pouquinho de medo. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos. Vamos voltar então. Tá, calma. Ó, aqui tá anoitecendo. Tá, tá. Ah, tá doido. Ah, Mirelle. Nossa. Meu Deus, como é que eu tô indo aqui? Olha que amado. Estamos em Extreme Hills então, pra ter esses tracinhos. Geralmente as traças já tem Extreme Hills. Já achou teus amigos no primeiro capítulo, Mirelle. É, sempre comigo. Sempre comigo. Acabou minha espada. Eu tenho aqui. Tá bugado, tá bugado. É. Tá, vamos voltar lá antes que tu morra. Ah, vamos voltar. Agora eu fiquei com medo. Tá. Tem uma espada de madeira aqui, vamos com ela. E eu também tô rumo. Vamos deixar essa caption table aqui, que nós vamos voltar pra cá depois. Ufa. Viu, aventuras em caverna, aventuras em caverna. Comigo mesmo, né? É, é verdade. Bom, gente. Então, mais ou menos, como eu falei, isso aqui vai ser o nosso objetivo principal da série. Tá vendo agora no mapinha que aparece uma setinha lá do lado do leste, que é na direção de onde tá tua casa? Ah, eu vejo uma setinha, não sei de onde que é. Tá, tá lá. É o ponto que tu marcou no teu mapa. Ah, tô tirando sarro de ti que tu falou o leste, eu só sei que eu vejo. Ah, então não tá vendo um E do lado? Gordo. Tô tirando sarro. Então é que nem eu disse. Ah, vai ser um joguinho pra quem realmente tá começando, mostrando o principal, o básico no Minecraft. São algumas plantaçõezinhas, tá? Não vão fazer nada de muita coisa automática, tá? Deu fazer alguma coisa semi-automática que outra. Mas a ideia não é fazer tanta coisa assim de redstone. Vamos mostrar algumas coisinhas. E vamos sobrevivendo. Vamos... Mirelli, tu tá... Que? Tu tá... Tá. Bom, tu tá com o mapa e tu sabe chegar em casa. É, teoria também. Então nós vamos sobreviver, vamos fazer isso, vamos brincar um pouquinho por aqui, vamos pro Nether, vamos fazer umas coisas novas. Eu tô travada no caminho que eu sei lá que lugar é esse, caramba. Ai, vamos lá salvar a dona Mirelli. Tá anoitecendo, gordo. Ah, meu Deus do céu. Ah, caiu uma vaca na minha frente, mó, caiu vaca. É o que? Caiu uma vaca na minha frente. Tá bom. Gente, mas como assim? Ah, não, tá. Vai, Mirelli, tá lá na sua casa. Tem um creeper já atrás. Tô? Onde? Cadê? Não, Mirelli. Tá, sim. Calma, calma, calma. Tá, esse aqui viva. Pronto. Entramos, fecha a porta. Cheio. Tá. Tá. Então tá. Vamos fazer o seguinte. Chegamos em casa. São os salvos. Tá. São os salvos. Dois dias já. Segunda noite. Já estamos jogando. Tá. Quanto tá de experiência aí? Três. Ah, tô com sete. Tem mais coisa que tu, eu acho. Aos pouquinhos vamos vivendo, vamos sobrevivendo. Vamos conhecer um pouquinho isso de Minecraft. Que pra Mirelli ainda é a novidade, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostaram... Não esqueçam de clicar em gostei. Favoritem pra ajudar a divulgação. Compartilhem Facebook, Google Plus e Twitter. E inscrevam-se no canal do Júnior, caso não estejam inscritos. E o link do meu canal está na descrição do vídeo. Pois é, a Mirelli deve fazer alguns outros gameplays também, tá? No decorrer da semana deve ter vídeo novo no canal da Mirelli. Fora os vídeos que ela já faz, tá? Então fiquem de olho lá no canal da Mirelli. Quem não for inscrito ainda, inscrevam-se. Porque vai ter... Quer já dar spoiler de alguma coisa? É, eu tava querendo fazer, na verdade, um vídeo. Pra mostrar lá nos servidores os presentes que o pessoal me deu. A casa que o Bigode Craft fez pra mim. Uma casa que eu comecei a construir lá na vila do Bigode FTW. E também agradecer a todos vocês que lá nos servidores me receberam tão bem. Me ajudaram. Teve uma receptividade bem legal. E todos os presentes que me deram, eu agradeço bastante. Então tá, valeu pra quem assistiu até aqui. Não esqueçam do like, do favorito e de compartilhar. Vamos dar like, pessoal, vamos dar like. Valeu a todo mundo que tá ajudado. O canal tem crescido bastante. A gente tá tentando melhorar pra vocês. Deem ideias. Como eu falei, vai ser uma coisa básica. Não vou ter objetivo de matar o Eater, matar a Ender Dragon. Quem sabe mais pra frente, mas não vai ser esse o objetivo dessa série, tá? O objetivo mais vai ser mostrar o dia a dia do jogo. De quem tá começando. Que no caso a Mirelle tá iniciando no Minecraft. Então vamos fazer as coisas básicas. E mais pra frente, quem sabe uma coisa diferente. Tá? Espero que vocês tenham gostado da série nova. Obrigado pra quem assistiu. E por hoje, ficamos por aqui. Um beijão, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.